Olá pessoal, eu derrubei a minha própria live, voltando agora. Bom, essa é a resenha da pauta, a nossa live semanal, aonde a gente abre um espaço para conversar entre fornecedores, noivos, sobre o tema que a gente publicou na semana. Olá Roberta, Felipe, doutor Alexandre, gente, eu abri a live e achei que eu estava no Casime B2B, e aí derrubei rápido e eu estava no Casime mesmo. Olá, Ana Aldo, estou linda de verde, obrigada, porque é a semana do meio ambiente. Hortoarte já está na área, vamos lá, me pede entrada, que hoje o papo é com a Hortoarte, a gente vai falar aqui de plantas, paisagismo. Oi mãe, Thaís Carvalho Dias entrou, Bia, minha sócia, Felipe, Felipe deve usar bastante planta aí nos seus projetos, né? A Ana, a Hortoarte, pode pedir entrada para a gente conversar. Gente, as plantas, elas mudaram completamente o panorama de decoração da Hortoarte. Mudou muito o que era decoração antes de um paisagismo maior, desse uso. Olá pessoal, tudo bem? Bom, tudo bem? Sérginho e Bernadette, queridos, bem-vindos. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é meu, pessoas maravilhosas, adoro esses dois. E gente, queria aproveitar um segundinho para agradecer o presente que eu recebi ontem. Ah, que linda! Nossa, eu adoro planta, né? Vocês sabem que é o meu hobby mesmo. Vida normal, se eu quero me divertir, eu tô sempre no meu jardinzinho. Eu tenho planta tomate, alface, um monte de coisa, eu adoro mesmo. Coisa boa. O presente é maravilhoso. Então, vocês dois que mudaram o panorama de decoração aí nesse Rio de Janeiro, né? Vamos falar sobre isso, sobre o impacto desse... Eu lembro, vocês já trabalhavam com casamento na época, que a maior parte dos pedidos eram uma arecazinha, uma palmeirinha pra ficar só num canto do salão, não era? Vocês lembram? O pedido de planta era uma composição pra uma parede muito dura, é necessário ou não é? Lembro dessa discussão, gente, vai precisar de planta? Não, lá o lugar já tem verde. Hoje, às vezes, quando o lugar tem verde, a gente precisa de muito mais planta pra poder trazer esse verde pro salão e pra harmonizar tudo, né? Então, acho que a colocação da planta no casamento mudou muito, sofisticou muito a decoração. Faz parte desse combo, né? A decoração era... Às vezes era cobrir a cadeira e o arranjo do centro de mesa de convidados. E hoje é uma cenografia escalafobética, né? É enorme. Eu acho que a planta teve aí um turning point, veio com o paisagismo, os tapetes e os mobiliários. Aí, pronto. A decoração, como a gente conhece hoje, se estabeleceu. Mas vamos fracionar isso tudo aí. Primeiro, eu queria saber de vocês o seguinte. O que é a diferença entre as... Onde é que a gente tem a determinação do que é planta e do que é flor hoje? Porque, por exemplo, quando eu vejo numa mesa de convidados um arranjo desconstruído em vários vasinhos. E algumas são plantas e alguns são vasos de flores. Se é plantado, é com paisagismo ou isso já é planta que vem do florista? Aonde que vocês se separam? Aonde que vocês se juntam? Ou isso depende de cada projeto? Essa é uma dúvida que eu tenho mesmo. Isso é uma pergunta muito interessante, que até está fazendo a gente pensar onde começa a unha, onde termina o outro, né? Eu imagino que varia também, né? Deve ter... Mas fala. Normalmente, os trabalhos mais delicados na decoração de verde e flor é feito pelo florista. É dessa maneira que eu entendo, tá? Então, sobre uma mesa, o trabalho é delicado. Ele vai ter... Normalmente vai ter flor ou vai ter flor e verde ou sol verde, tá? Mas a arrumação, mesmo que tenha vasinhos de flor ou vasinhos de verde, plantas, apenas com folhagem, ela normalmente é arrumada pelo florista, tá? Mas são vocês que fornecem e o florista dá o acabamento ou ele mesmo também pede junto com o montante de flor pra ele, né? Pra trabalhar. Então, ele pede... Ele mesmo. Entendi. E vocês... Então, quando a planta é usada no mesmo sentido que a flor, né? Seria? Tipo, pra fazer um arranjo, mesmo que seja num buffet, mas que tenha plantas, ou se for um vaso com costelas de adão. Isso pode ser pedido direto pelo florista ou se vocês têm dentro desse evento já um contrato. E aí vai trazer plantas, né? Pra os vasos grandes, pra adornar a estrutura do evento. Aí, de repente, vocês podem levar as costelas até pro decorador, de repente. Ele combina com vocês. Né? Serginho, eu tô te escutando picado. Cês tão escutando ali bem? Tão ouvindo? Deixa eu ouvir agora. Fala, então. Volta. Vamos lá. Volta. Repete. Então, normalmente, esse trabalho que é mais delicado, como já disse, o trabalho mais delicado, ele é feito pelo florista, ele é uma miste reserva. Mas acontece, às vezes, do florista fazer uma parceria para que a gente leve. Aí é um combinado. É um combinado. É um combinado. Eu acho que muito a questão, o que o Sérgio falou da parceria, sabe? Porque se a gente tá montando um trabalho desse, esse entrosamento entre o florista e a ortoarte, vamos dizer, do país, é fundamental. E a maioria são pessoas muito queridas, são pessoas que estão trabalhando juntos, né? O áudio não tá bom. Tá todo mundo sentindo mesmo? Às vezes dá uma melhoradinha, mas... Tá ouvindo agora? Acho que agora melhorou. Acho que agora melhorou. Tá nos ouvindo, Laura? Tô. Agora eu tô bem. Vocês estão me ouvindo bem? Não, mas vocês devem estar voltando. Tudo bem? Tá ouvindo? Eu tô te ouvindo. Matheus falou que tá picando, mas pode ser só um delay. Vamos ver se agora a gente vai bem. Fala alguma coisinha. O que eu queria dizer é da importância dessa parceria que a gente tem com outros setores. Essa amizade, é uma ajuda mútua, né? Claro. Às vezes a gente tá dentro, fazendo um trabalho e aí tem material e a gente dá suporte pro um pro outro. Isso é fundamental, né? Porque ali na verdade o objetivo é um só. É finalizar um trabalho bacana, é o cliente final. Exato. Então, a gente tá ali todo mundo trabalhando junto, né? Exatamente. Vocês e o florista, vocês estão muito juntos nesse projeto, né? Ele vai sem dúvida te pedir coisa. Ele talvez seja quem vai determinar o que de paisagismo vai entrar no projeto, né? De decoração, de flor. Então, enfim. Mas vocês podem... A coisa tem que... O trabalho, muitas vezes, fica cada um na sua, né? Porque quando é muita flor, flor, aí não tem nada a ver. Mas muitas vezes tem essa situação. Ah, tem que decorar uma estante com vasinhos de planta, né? E aí, ah, faltou aqui, faltou ali. O Fuarte, o que você tem aí? Vamos embora. Entendeu? Conheço isso. É ótimo isso. Porque se complementa, né? E um salva o outro, né? É maravilhoso isso. Tem alguns decoradores, né? Que gosta de interar do trabalho do outro. Por exemplo, ele pode dizer pra... Ele pode falar pra mim que o florista vai trabalhar com determinada flor, determinada folhagem. E aí, é interessante saber disso. Porque a gente pode conjugar, entendeu? A gente pode... Alguns trabalhos que a gente... Alguns trabalhos que a gente faz de cenografia, de paisagismo, a gente trabalha com folhagem de corte. E aí, é interessante a gente fazer o link, tá? Sim. Eu gosto de saber. Eu gosto de saber que folhagem o florista vai usar. Se a folhagem que o florista for usar, ela vai ter destaque dentro da decoração. Da decoração. De fazer esse link. Porque aí eu me direciono pra escolher algumas folhagens de corte que eu vou utilizar nos meus arranjos que são maiores, né? Que são mais brutos, né? Seja eles embaixo da mesa, ou aéreo, ou em muros, né? Ou em paredes verdes. Eu ia chegar nisso. Vai, fala. E aí, vou fazer uma colocação que a gente... O que eu disse que é dessa maneira que eu enxergo o que o florista faz e o que o paisagista faz dentro de uma decoração é pro nosso mercado do Rio de Janeiro. É dessa maneira que a gente trabalha. Eu tenho certeza que fora do Rio tem outros... Outras maneiras. Outras maneiras. Entendeu? E aí vocês fazem a estrutura. Por exemplo, agora... Como é que chama? Um paisagismo aéreo. Um aéreo. Aí entra... O primeiro a entrar é alguma estrutura. Uma estrutura. Que aí quem fornece é quem fornece o quê? O todo? Ou é o decorador que já tem essa luminária? Essa... Eu sei que a... A Eliana Limpiani aqui tem, né? Uma de... Um grande lustre de velas que aí vocês podem colocar plantas nesse lustre. Exato. Ou vocês trazem... Às vezes são treliças. Por exemplo, um arco pra fazer uma cerimônia. Eu sou uma noiva e eu quero fazer um elopment. Eu não vou mais casar ou alguma coisa assim. Ou eu decidi fazer alguma coisa antes. Eu vou pra minha casa em Petrópolis e eu quero fazer só um arco. Só que eu não quero flor. Eu quero costela de Adão. De repente só um buganvilha. Alguma coisa assim. Esse projeto vocês fazem inteirinho. Aí o arco... Isso. Eu vou... Tudo que você falou, as alternativas que você disse, elas ocorrem no mercado. Todas essas alternativas existem, né? No caso da Hortoarte, nós temos a possibilidade de levar a estrutura. E se o decorador ou a noiva traz essa... Traz esse... Essa estrutura? Essa estrutura pra gente trabalhar? Ok. Tudo bem. Mas com o ar, tá? Ela pode contar conosco. Porque se a gente não tiver, a gente pode confeccionar. Perfeito. Aí é a estrutura pra um altar. E quando é muro verde ou coisa assim, precisa ter a parede e aí vocês cobrem. Ou dá pra fazer um compensado, um muro. Se eu precisar fazer uma parede falsa, eu preciso criar a estrutura ou também pode ser um orçamento de paisagismo? Olha, preciso uma parede verde aqui. Tá. Como é que funciona isso? Como é que funciona isso? Também. No mercado, as duas coisas acontecem. Acontece. Muitas vezes a empresa de cenografia é contratada pra montar a estrutura para que nós façamos, tá? Ou seja... Mas, na maioria das vezes, nós montamos a estrutura. A gente opta por pedir pro decorador contratar uma empresa de cenografia em duas situações. Quando é algo muito, muito delicado e que exige bastante, muita segurança, né? A gente se sente inseguro de fazer a estrutura... Uma estrutura muito grande, né? Alguma coisa fora do formato, né? Isso. E se a gente sabe que existe um cenógrafo, uma empresa de cenografia que já está habituada a trabalhar naquele espaço e que já tem as estruturas até no seu tamanho já pronto, tá? A gente sugere que faça com a empresa de cenografia, tá? Mas, normalmente, a gente faz a nossa, tá? Ah, e a outra situação é quando o trabalho... Há tanto trabalho pra todo mundo, né? E que o tempo é curto e aí eu prefiro pedir pra que uma empresa de cenografia ou uma outra equipe monta aquela estrutura pra que a gente entre com os nossos painéis ou o que for necessário pra fazer. Pra adornar o painel. Mas o painel, ele já vai pronto, tá? Ele já sai daqui do horto já com as plantas... Já foi pré-fabricado, né? A maioria pré-fabricado. Pô, isso é ótimo, né? Porque aí já chega, não tem montagem lá, né? Encaixa, faz uma finalização, mas... Faz só os acabamentos lá, né? Nós temos uma... O que é esse o papel da Hortoarte, Laurinha? A gente entra dentro do projeto do decorador ou do cliente, né? E a gente, então, viabiliza o que tá sendo pedido, né? Inventa o que quer fechar o teto, como fechou todas as paredes do Copacabana Palace, de parede verde. E ali a gente já leva já no formato... Entendi. Daquelas estruturas de, né? Estruturas aí. Já leva tudo daqui, tudo montado. Pré-pronto pra entrar. E aí a gente chega lá e... E mais uma vez é o bacana da parceria com essa empresa de... Flor, de decoração, né? Decoração, né? De todo. De todo, né? Porque eles têm essa... Essa infraestrutura pesada, entendeu? Rabóbada. E aí... Facilita, né? A entrar e chegar com... Um apoiando o outro, né? Até porque vocês têm muita coisa com terra, né? Pra entrar uma planta de um... De repente de alguém que não tem esse cuidado. Imagina o quanto não suja um evento e você começar a mexer, né? Em trocar vazinho ali em cima da hora. Deve ser perigoso isso pra equipe de decoração. Eles devem morrer de medo, né? De um paisagista lambão começar a jogar lama lá no tapete. Enfim, deve ser incrível isso, né? É. Deve ser complicado. Eu queria perguntar uma outra coisa que é o seguinte. As plantas, elas vão em vasos plantados. E aí, o vaso dela, pelo que eu já vi por aí, ele é um bem simples, aquele, né? Pra facilitar o transporte, né? E aí ele entra em cachepôs, né? Os vasos mesmo, bonitos, que a gente vê de fora, ele só tá por fora. Aí, esses vasos, vocês têm? Ou o decorador também pode alugar, se ele quiser, muito diferente do repertório de vocês? É isso? Ou sempre vai o vaso de vocês? Ah, 99% das vezes vai o nosso vaso. Porque já é uma... Já desafoga o orçamento do decorador, né? Pra ele botar isso. Deve ser só uma demanda do cliente, porque é algum vaso super especial, né? Porque eles já vai do orçamento de vocês. E é mais fácil, porque vocês também já levam dentro, né? Já facilita. Tem, a gente normalmente... É, que aquilo que a gente tá falando, né? A gente vai buscar a solução pra aquele momento. Então, assim, ah, eu quero um vaso pintado de roxo. Porque a decoração é toda... Então, a gente vai atrás. Olha, a gente tem essas opções aqui. A gente pode pintar na cor que você quer. Ah, não, mas eu quero um muito maior. Então, a gente tem vasos aqui que usou uma vez e tá aqui, né? Numa cor. E a gente precisa atender, né? Aquela situação. E esse é o bacana mesmo, sabe? É a gente possibilitar que o decorador crie. Total. Eu acho que o futuro do... Enfim, do mercado todo é essa personalização extrema. Porque se você tem um vaso que ele pode ser repintado, eu não sei qual o material que pode ser repitado várias vezes, é que nem a lona cristal e bota o veludo no estofado conforme o casamento, né? E as personalizações, eu acho que elas vão ficar ainda maiores depois do Covid. Porque eu acho que os casamentos vão enxugar um pouco mais, né? Eu acho que vão ser menos convidados. Pelo menos durante um aninho ou dois. E aí, quanto menos convidado, a experiência fica melhor desenhada. Eu acho que... que vai ter muita saída aí pra esse tipo de personalização, né? É legal que a Clarissa, gente, que é filha deles, é uma empresa familiar deliciosa, a família toda é muito bacana. E aí a Clarissa tá ajudando aqui, ela tem comentado, ela fala, olha, sim, a gente produz os nossos cachepôs. Clarissa, muito legal. Ela tá aqui. Opa! Beijo, vem dar um beijo aqui, aparece aqui pra gente te ver. Oi! Oi, Clar! Tanta no help. Muito bom. Obrigada. A maior parte eu falo com a Clarissa, né? É. Ela é maravilhosa, super... É bom ter filho assim, né, gente? Eu trabalhei com a minha mãe também muitos anos. Agora a gente trabalha um pouco separadas, enfim, áreas diferentes, né? Aqui é o Ema e o Tomás também, né? O Tomás também trabalha conosco, e estamos aqui na família toda, né? Isso é muito comum no nosso mercado, eu acho isso bem legal, né? Muitas empresas familiares, né? Enfim. Voltando às nossas plantas. Vamos lá. Essa questão de que um casamento greenery, que é todo verde, todo com vasos plantados, ele é mais ecológico. Isso é fato? Ou, enfim, me parece que seja, né? Porque... Mas tem muitos fatos desse que a gente vê que é mais pra inglês ver, então eu queria ouvir de quem entende, assim, até onde vai a sustentabilidade realmente num casamento. Porque, assim, as flores, por mais plantadas que elas sejam, aquilo lá não dura, né? Aquele vazinho que a gente compra em supermercado à tarde, em véspera de dia das mães. Aquelas plantas, tudo bem, você vai ter uma sobrevida, mas ela vai pro lixo. Né? O que é de verdade sustentável? É, na verdade, assim, a planta dentro do vaso, sim, é mais sustentável, né? Até porque nós, então, nós temos um espaço onde nós temos as nossas plantas e nós cuidamos delas aqui. Elas agora estão adorando, né? Porque estão aí três meses sem trabalhar. Quetinhas, né? Estão felizes. E elas ficam sempre em vaso, a gente fica adubando, a gente está sempre cuidando. e está bacana também, né? Mas uma avenca, um alecrimzinho, algo pequeno, ele volta pra ir, você cuida e ele vai pra outro evento? Ou esses pequenos o cliente pode levar? Olha só, essas plantas em vaso pequeno, elas são criadas, são produzidas em estufa. Então, elas têm condições especiais para acelerar, não só o processo de germinação, de crescimento e de manutenção. Quando ela sai da estufa e vai para o mercado, ela já começa a sofrer. O tempo de vida dela começa a terminar, ela começa a se acabar, né? Eu que imaginei. Então, a gente aproveita elas o máximo possível. Mas essas espécies que duram muito tempo, muito tempo, tá? Principalmente aquelas que não florem, não tem necessidade, não depende da... De floração. De floração. O Felipe está perguntando aqui, quando um paisagismo e arranjo sustentável é mais barato? Quando é mais barato? Eu não sei se ele vai ser mais barato, né? Até porque pode ser que eu vá fazer um vaso só com folhagens de dracena, de corte, e ele pode ser que ele não seja também tão mais barato, né? Não, não. Exatamente. Aquela decoração que não é sustentável, quer dizer, aquela que é de um vaso, aquela que não é no vaso e utiliza folhagens de corte, ela normalmente é um pouco mais cara, tá? Mas ela é sustentável, né? Porque a planta não morre, você só colhe, não... Não, ele está falando da... O contrário, aquela que a gente corta a folha e faz... E morre mesmo, corta toda a folha. Aquela que foi cortada e utilizada, ela vai morrer, ela não tem... Não é utilizada, tá bom? Mas a gente precisa lembrar que quando a gente faz rodas, né? Até o Roberto Coen brinca muito, se você fica cortando as plantas por aí, fica destruindo as plantas, ele fica brincando com a gente, né? Na verdade, a gente quando faz essas rodas, a planta que a gente rodou, ela não morre. Porque são plantas que recebem. Claro. Né? Elas vão... Você faz a poda, dá um tempo, ela vem com nova... Ela vai se reproduzindo, nova brotação, tá? É... E ela não é... A gente não destrói aquela planta. E ela fica dando folha, fica dando folha, só tem que esperar lá, né? As gestações, o tempo dela, né? Aí, por exemplo, tem muitas folhagens folhagens que nós usamos nas paredes verdes para fazer esse painel que a gente faz, que são as coloridas, que são as bracenas. Essas folhagens, muitas delas, nós aproveitamos, envasamos, e ali a gente transforma em vaso de planta. A gente não joga tudo no lixo. Isso. É. Vocês falaram isso na matéria, a gente chegou a escrever sobre isso na matéria. E também tem folha, então, de corte, que é sustentável, porque a planta original está lá dando folha à vontade. Isso. E tem, às vezes, um vaso super plantado que é muito menos sustentável, porque a vida útil dessa planta não vai longe, né? Então, assim, não dá para presumir que um corte é menos ou mais sustentável, porque depende da qualidade da planta, né? Se ela é de estufa, enfim. São várias... Depende... Depende do que você vai utilizar, do aquele projeto. O que você está usando naquele projeto? Você pega um tom, uma avenca, um pezinho de alecrim. São coisas que a gente pode trazer para cá e pode usar uma, duas, três vezes, tá? Não leva... O convidado não leva para casa, tá? Isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Quando vocês fazem um orçamento, aí, se eu falar, vou usar muitos alecrimzinhos, vou usar muitas avencas. Isso, eu combino um valor para eu poder ficar ou é certo de devolver para vocês? Isso tem como modular no orçamento ou... Não, é de vocês mesmo que vocês utilizam. Olha, as orquídeas, a gente vai... Porque a gente usa muito orquídea também, né? Além de essas coisas, a gente pode fazer essa combinação. Esse material todo vai ficar porque a gente vai liberar para os convidados levarem. Beleza. Sem problema. É. Mas isso é raro, né? Porque não imagina, coitada do cliente. Isso é uma coisa que eu, pensando nas minhas vontades de noiva, eu ia querer levar tudo para casa. Mas isso não é típico. Está longe de ser uma boa ideia. Por favor, o Casime não está dando essa ideia. Porque... E você sabe que a gente não tem esse hábito. Eu não vejo acontecer. É. Gente, a noiva está indo para a Lua de Néu. A mãe está em casa com o hóspede. Não dá para arrumar uma bagunça dessa, gente. Uma novidade. Só que, tá? Nós fomos a um casamento em Alagoas, onde quase que a gente tinha que segurar as coisas porque estavam levando tudo, tá? Os guardanapos, bordados, que a mãe da noiva serviu. Quando viu, os convidados estavam levando tudo. É. cerimonial, fica atento. Cerimonial, fica atento. Fica atento. Não pode. Não é bem assim que a banda toca. A maior parte é alugada. Tem que devolver. Imagina. É. cada guardanapinho de linho. Não é fácil, não. Os arranjos todos, né? E outra coisa que a Claudinha, da Fazenda União e tal, falou aqui, que achei interessante, que ela está apostando que vão vir muito a tendência das folhas secas, das folhagens, né? São essas que a gente vê pintadas com colorjet. Tipo, você pega aquela... Qual o nome daquela folha? Que não é a costela de Adão. Ela é bem... Parece uma saia pliçada. Leque. Isso. Aquele leque. Uma saia pliçada. É lindo aquilo lá. E aí, você joga um colorjet. O álbum de figurinha, vocês fizeram assim pra gente. A gente... Foram as folhas de corte da saia pliçada, que é leque. E aí, a Clara Nóbrega pintou com as cores do casme de colorjet e tal. Ficou lindo, 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 lindo. E aí, essa questão das folhas pintadas. Não são todas as folhas que pode pintar, né? Se eu plinto aqui uma folha, ela murcha e morre, né? Se você jogar um colorjet. As mais finas, elas são mais sensíveis, né? Mas, por exemplo, você pode pintar uma costela de Adão. Você pode pintar todas as palmeiras. Você pode pintar. A gente já pintou folha de areca, folha de palmeira. Olha! Deve ficar diferente, né? A folha de palmeira. Pintou a palmeira inteira, sabe? E aí, tem que pintar o quê? Na véspera? Porque também não pode ficar muito tempo, né? Não. Não, porque descasca. Ela solta. A pinta solta. É. Tô falando isso pra que se tiver decoradora escutando. Não dá pra fazer isso uma semana antes, né? Não, não. Não dá pra fazer e assim, não dá pra pegar e aproveitar e botar. Até a leque a gente utiliza, né? Porque a leque ela é bem resistente, sabe? A leque tem. Ela se mantém e seca e ela fica naquela forma e fica bacana. E ela segura. É. Mas as outras já não ficam tão, né? Assim. Não, e pelo amor de Deus, um decorador que vai testar algo que ainda não fez, ele tenta, testa em casa, joga muito sol, né? Não vai fazer uma decoração à tarde em busos com o sol enlouquecido e muito vento pintando isso na véspera espalhando tinta nas pessoas, né? Alguém encosta, tem tinta, então... Enfim, é um trabalho sofisticado. Demanda, né? Um monte de teste aí. E o capim dos pampas. Ele já chegou aqui porque eu tenho visto tantas decorações lá em São Paulo, algum pouco aqui. O que é esse capim dos pampas? Por que ele ficou tão famoso? Ele... Vocês têm visto ele muito aqui? Vocês estão usando? A gente usa, eu gosto, inclusive, de usar porque a gente também trabalha com jardim definitivo, né? A gente tem um potinho também. O capim dos pampas, o que que acontece? Ele tem uma cor diferente, tá? Tem aquele pendão dele maravilhoso e é um... Ele é delicado, né? Ele é... Leve, né? Ele é leve e faz um movimento diferente. Não fica com aquela coisa como a morena, que é mais certinha. Então, ele dá uma... O capim dos pampas. Então, também. É. Eu acho que o capim dos pampas, ele já vem com um lifestyle, né? Ele parece que ele tem uma personalidade, né? Exato. O capim dos pampas tem usado muito os pendões, né? Que você está falando. Não, eu vejo o capim pendura... É... A pluminha mesmo, né? Exatamente. É... É... Ele faz esse movimento. É. Ele não... Muito... É... Muito retinho, muito rico. É... Ele tem uma lemolência, né? Então, tem esses vasos de terracota, vaso de barro em cerimônia, cheio dele, né? Fica muito legal. Fica bem bacana. É. A gente ficou muito impressionada. Dois anos atrás, isso já faz tempo, a gente fez um post que eram cinco decorações com o capim dos pampas. Eu não sei se foi sorte que acontece, né? Para ter passado uma maré de hashtag. Mas foi um post que a gente recebeu assim... Sabe? Nunca foi igual. Eu não vou inventar um número agora porque eu não lembro. Mas a gente nunca chegou perto da metade do que esse post rendeu. E aí eu e Bi, aqui a gente ficou pensando muito nisso. Se a gente fazia uma matéria sobre capim dos pampas, etc e tal e tal. Mas o fato é que tudo que se escreve sobre capim dos pampas, as noivas amam e pesquisam muito. Eu acho até que ela tem mais credibilidade online do que na vida real. Eu queria ver isso na vida real. existe, mas... Isso eu digo por quê? Vou falar agora. Vamos lá. Aqui é para falar. Eu posso até estar falando assim uma coisa que tem por aí que eu ainda não vi, tá? Mas quando a gente pede para um fornecedor trazer um capim para a gente, ele não vem aquele bastão. Para ele chegar, ele tem um crescimento rápido. Então, para eu ter uma produção de capim, para eu usar numa decoração, eu preciso trabalhar ele há algum tempo e ter bastante... Entendi. Então, ele não é uma planta boa para produzir. Não tem produtores achando vantagem em produzir. É, não é fácil a gente conseguir assim, sabe? Entendi. Talvez de corte o pessoal tem conseguido bastante, né, Clarissa? É, mas não é uma coisa barata. Ele não é um produto de fácil acesso. Ela deve morrer aí, então. É que nem... Quando eu casei lá em 2000, eu achei que a chuva... A gente pode jogar... Tá? É, claro que foram, lindo. Quando eu... Quando eu casei, eu achei que a chuva de prata era uma planta muito barata, uma flor muito barata. Então, eu falava assim, ah, eu quero tudo de chuva de prata. Crente que eu estava abafando, né? Querendo ser super simples. E não era, né? Era mais caro do que muitas outras opções. Então, assim, o Capim dos Pampas, eu acho que ele tem essa cara. Ele dá... Ele tem o lifestyle ali de ser simples, de ser mais natural e tal. Mas aí, ele... Creu, né? Nada natural, né? É caro... É mais caro do que casamento super-over tradicional. Mas, na verdade, o que é a característica dele também? É esse aspecto de campo, né? Então, mas quem é que quer pagar muito caro para ter uma sensação de mais simples? Eu acho que essa desavença econômica deve influir nas decisões. É, porque ele não é um... Eu posso até estar fazendo... Pode até ter gente aí que já esteja conseguindo uma coisa assim, mas a gente ainda não chegou nesse ponto. Mas, olha, vocês já leram o livro ou têm noção daquele conceito do Freakonomics? Sabe qual é? Que, às vezes, o preço de uma coisa influencia por causa do café? Você fala, meu Deus do céu, o que café tem a ver com o Capim dos Pampas e tal? Mas eu acho que é isso. Tem algum angu aí nisso. Porque ele é muito valorizado em termos de imagem e internet, muito. E ele não se realiza tanto quanto online. Então, as noivas adoram, curtam, pinam, mas escolhem raramente o Capim dos Pampas. A gente vê pouco, mas são lindos. Uma situação que a gente até teve no ano passado, de uma cliente que queria a entrada toda de Capim e viu uma foto, principalmente quando pega aquelas imagens lá da Europa, do Pinterest. E aí a gente correu e foi buscar, porque aí a gente vai atrás, a gente vai, esse aqui vira mateiro. Sabe? Vai ver. E conseguimos um local longe onde tinha aquela relva de Capim, assim, maravilhosos. E era aquilo que a cliente queria. Era aquela ideia que a gente estava... Maravilhoso. Só que quando a gente começa a juntar aquilo, e trouxemos com muita antecedência, plantamos aqui, cuidamos, né? Mas não faz o mesmo efeito do que está lá no campo, do que está lá na... É muito volume, né? Precisa de muito volume, exatamente. Dobrar, né, Sérgio? E os Capim dos Pampas, como outros Capim, eles não conseguem viver por muito tempo bonito dentro de um vaso. Fica bonito no chão, na natureza. Na relva, né? Porque o feio e o bonito, eles se misturam ali e tudo faz um conjunto, né? Então, ele não tem a praticidade, sabe, de você reutilizar ele. Então, ele acaba se tornando... Isso influencia também no custo dele. Como ele já é caro, mas como ele também não consegue ter uma durabilidade, a gente não consegue aproveitá-lo para tornar ele mais barato. Mais, né? Perfeito. Sabia que tinha alguma coisa, porque, enfim, é esquisito. Enquanto ele é famoso e pouco escolhido. É lindo e ela... É modelo de passarela. É bonito pra caramba, mas ninguém pega, entendeu? Pega. Enfim, vamos lá. A gente teve também um post que bombou muito. Acho que até hoje é o que mais teve a visualização no nosso Instagram. E já tem alguns meses. Foi uma decoração da Cris Magalhães. A gente fez um jardim suspenso em cima da mesa de doces e o pessoal da Emporio Santa Rosa aplicou umas flores secas e o capim dos pampas. Olha. Que é um material usado mais pelos floristas. Por ser mais de corte, assim... E por fazer a dor no invaso também, né? Muitas vezes, né? Aí é usado... Como o meu pai falou, ele não pode ser muito reaproveitado, porque aquelas pluminhas, elas soltam demais. E aí a gente não... Mas aí a gente tá falando só do pendão. Porque muitas vezes eles querem o capim... O capim todo. O todo. O pé de capim. A decoração com o capim, né? Ah, e precisa de muito capim. O fato é que dá vontade de botar a hashtag capim dos pampas em todas as matérias. Ele é quase um nude. Você bota e ele bomba. Mas você me deu uma boa ideia, Laurinha. Vamos experimentar, ver o que a gente segue. É. Porque, olha, quem tá de olho no capim dos pampas vai depois e nos próximos espaços ela vai ver que ela não quer tanto assim pelo preço que vale. Aí ela vai ver. Só que aí você já dá a alternativa. Entendeu? Falar, olha, você que ama o capim dos pampas, olha essa alternativa aqui. Porque tem dinheiro na mesa. O capim dos pampas ele tá arrasando, mas ele não se realiza. Então tem alguma questão aí. Enfim. E a costela do Adão, costela de Adão veio pra ficar também, né? A gente falou do capim, que enfim, é uma coisa meio pra quem não vive esse mundo da gente o tempo todo. Pode até nem saber como a Claudinha falou não conhecia, não, foi a da pista, a Flavinha, falou nem conhecia. Mas a costela de Adão não tem quem não conheça, né? Ela tomou o mainstream, assim. É raro um casamento que não tenha um arranjo. Porque ela, eu acho ela muito versátil. Porque, por exemplo, às vezes tem amigas nossas que estão acostumadas com a ver a gente trabalhar com casamento e fala assim, ai Laura, eu vou casar, você me ajuda? Eu já fico em pânico. Eu falo, não sei, eu tô acostumada com um tipo de casamento que não é fácil ajudar uma amiga, entendeu? Qualquer. Então, assim, vamos ver. Aí sempre que tem um orçamento muito baixo, eu viro e falo o seguinte, gente, pega um vaso lindo de Murano, aluga um super vaso e bota uma costela de Adão, duas. Então, assim, eu acho que a costela de Adão, ela deu a facilidade de você fazer uma decoração contemporânea muito bonita por um preço menor. e aí você pega um móvel bonito, né? Eu acho que ela é muito flexível. A costela de Adão, você falou bem, ela é muito flexível. Você pode trabalhar chapada na parede, você pode trabalhar fazendo movimento. Eu gosto muito de trabalhar com as folhagens, como elas vêm na natureza. Como que a folhagem vem na natureza. Então, se ela tem que a costela, se você pegar a costela e cortar com o talo dela, com o cabinho, ela tem a posição. Ela o que? Ou cortou? Não entendi. Ela tem a posição como ela vem na natureza. Ou ela está com a folha assim, ou assim, ou assim. O próprio talo dela faz esse movimento. e se você aproveita esse movimento, você faz um arranjo, você coloca ali na distribuição da parede e quando você olha, você parece... Fica harmônico. Entendeu? Então, e ela, você pode pintar, você pode fazer um suplá, usar como um suplá. Ela é muito versátil, né? Ela é muito versátil. E fora, e a costela, ela tem outras primas, né? Que são os filodendros. E a gente tem os imbés, que tem uma folhagem também belíssima. Mas ela é igual? A gente só não sabe qual... Porque você falou um outro nome, eu não visualizo qual seria. Filodendro. Filodendro. Eles são plantas que crescem como um cidadão. que todos têm aquele talo e saem folhas e elas vão... Elas são meio que trapadeiras, né? E aí, aí tem uma variedade. A costela de Adão é uma versão. Entendi. Aí a gente tem, por exemplo, tem uma que é... Tem uma folhagem também rendada, só que muito mais recortada, que a gente chama de imbé, né? Costela de Eva. Costela de Eva. É uma... Eu acho que eu sei qual é. É uma que o contorno é mais desigual, assim. Isso. Aquela é lindíssima. Ah, ela é linda. Ela é linda. Então você faz uma... E é um tom diferente. Aí você começa a buscar em tons de verdes, né? Muito legal. Tem muita coisa bacana que você pode utilizar, né? É muita coisa. Enfim, tem os arranjos aéreos, tem os muros, né? Pra dividir ambientes. Tem o clássico, que são os paisagismos, né? De ambientes, de cantos e tal. E sabe o que eu amo, assim? Que eu acho que fica incrível? Aquelas ilhas que... Como é que é o nome? É Jardim de Inverno o nome? Sim. Você bota sofás, né? De dois sofás, um de costas pro outro, com espaço no centro. E aí bota ali, faz um super... Aí você brinca. Jardim de Inverno. É. Aí você brinca, porque você põe alturas diferentes, texturas diferentes, cores diferentes. Eu acho isso lindo. E aí você faz... Isso dá uma vida, né? É. Não, e com isso, você casa no verde em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Pensa bem. Ou você monta uma árvore, como a Clarissa tá falando, né? Ah, tem muitas. Tem mesa já com árvore dentro, né? Que foi super trendy aí uns anos. Daqui a pouco volta. E aí, Laurinha, a gente tá com o nome, que ontem eu tava pensando nessa nossa conversa, e eu fui a um evento, dessa pandemia, que é em São Paulo, sobre neuroarquitetura. E aí é onde a gente fala sobre ambientes biofílicos. O que que é isso? Olha isso, Laurinha. Vou amar esse papo. Dá duas lives. O ambiente biofílico não é nada mais do que o que a gente já faz. Que a gente leva o verde pra dentro. O bio vem de amor. Amor à vida. Fílico amor. Então, é amor à vida. Então, você você leva o verde pra dentro dos ambientes. Você faz com que os ambientes... Trabalha na... Hoje vai o papo... Inclusive, a Letícia Datuz esteve comigo nesse evento e ela falou muito em umas postagens, nas últimas postagens dela. Arquitetura biofílica, neuroarquitetura, onde você trabalha todos os sentidos. Então, você... É, assim... O verde, ele tem uma energia. Né? Eu... Exatamente. Esse é o papo da biofilia. É você trabalhar o verde dentro do ambiente. Por quê? Porque quando você coloca o verde, você muda o ar. Você muda a energia. Muda a energia. Você entra em um evento onde ele é totalmente high-tech. Não tem verde. ou a folhagem, ela está toda pintada e entra em um ambiente onde você... É completamente... É o aconchego. Não. Eu só quero fazer um parênteses. Porque o high-tech, ele não precisa ser árido. A gente ainda vai fazer um evento high-techsíssimo. Porque o novo high-tech, ele é da era da abundância. Entendeu? O high-tech não tem mais carma, não tem carbono. A gente... O high-tech da nossa geração vai morrer. Eu acho que o high-tech hoje vai ser biofílico aí. Né? Mas o biofílico é exatamente esse. Você traz... O... O... A mágica... Seja a forma da natureza, seja qualquer coisa que represente a natureza. E o high-tech pode sim trazer isso também. Entendeu? Ele pode, ele deve. E ele está sendo demandado disso. Eu acho que todo mundo hoje que está aí desenvolvendo tecnologias e aplicativos, eles têm duas esferas importantes. A social e a ambiental. Eu acho que a gente vai ver muita mudança aí na área da tecnologia a favor do verde. Poxa, são as duas coisas que eu mais amo. É verde e tecnologia. Eles têm que se encontrar, eles têm que conviver em harmonia para eu viver bem. A gente tem essa... Essa pegada do... Dessas duas coisas juntas que é impressionante. Nesse evento que a gente foi, por exemplo, a gente estava num ambiente onde não abriu... Não se usou ar-condicionado, abriu e aqui o verde estava aqui. Agora, estou falando aqui com você e eu estou aqui em volta com todas as minhas plantas. É cada vez mais... Inclusive é isso. É usar tecnologia a favor da vida. Ou seja, é fundamental que a tecnologia traga a viabilidade de uma planta num ambiente desse. A gente agora vê, né? É tipo um frigobar pequenininho que já tem a luz, a umidade para você fazer plantinhas em lugares onde não bate sol nenhum dentro de armário ou coisa assim. Vai vir muita coisa para as pessoas terem plantas em casa. Eu vou mandar depois foto para vocês da horta que eu estou elaborando aqui numa área que é debaixo do negócio do ar-condicionado. É uma área fora do prédio. Menina, eu botei um monte de PVC. Eu vou plantar muita coisa ali. Vocês vão ver. Olha só o meu tomate. Olha! Que mais? Olha o alface. Estou de brincadeira. Aqui no cantinho, eu tenho um monte de alfacezinho e agora eu vou botar um monte de outros verdes. Enfim, eu realmente gosto de verde. E acho que a energia da vida muda. Sabe? Quando a gente tem verde. Os casamentos, eles têm outra vibe hoje, gente. Fecha o olho e lembra daquele casamento onde era tudo mesa, não tinha um lounge. A mesa de doces era só uma colcha. Pareceu a colcha de uma talacena com aquele... Enfim, laço fofo. Entra num casamento hoje cheio de verde, cheio de vasos lindos, pintados, coloridos. É uma outra coisa. E eu acho que a grande diferença, assim, quando a gente olha uma decoração de antigamente e a gente olha agora, qual é a grande diferença? Eu acho que é o paisagismo imobiliário. Quando você inventou um sofá de sala de couro maciço e botou num casamento, aí você falou, eu não estou mais no play, eu não estou mais no clube, eu estou aonde? Casa. Em casa. Eu estou aonde o meu cliente quiser me levar. Eu estou numa festa, eu estou numa boate em Nova York, eu estou num parque lindo cheio de tulipa, eu estou na Holanda. Então, assim, essa junção, assim, eu falo que a cereja do bolo é o tapete. Porque quando você vê essa planta toda, os móveis faltam, os objetos decorativos, os tapetes, mas se junta tudo, aí você tem um espetáculo. E, ó, o mundo inteiro não faz isso, não. Eles dão ainda um jeitinho na mesa de convidados ainda, entendeu? Quer dizer, tem uns países aí arrasando também, mas... Sabe que... Você sabe que há dois anos atrás, nós fomos fazer uma viagem e a nossa sobrinha lá na Itália, a nossa sobrinha nos jogou em um casamento. Olha, legal! Literalmente. E esse casamento, eu falei assim, mas o que a gente vai fazer? Não, tia, você vai fazer todos os arranjos. Eu falei, como assim? E aí? Como foi o desafio? E eu passei o dia inteiro fazendo arranjo. Ela foi lá, comprou as flores e trouxe... E assim, eu e o Sérgio fomos os decoradores do casamento. Era um castelo, era um lugar lindíssimo. Que lindo! O casamento, a cerimônia foi na prefeitura de Bolonha. Aham. Aí eles foram para uma casa de... Uma casa de mil e vêm. Nossa! E o próximo de Bolonha. E convidados foram, a gente foi atrás com os arranjos. Levamos os arranjos da... Da cerimônia. E levamos e chegamos e colocamos em cima das mesas e só isso. Era a decoração, era isso. E tudo bem. E estava lindo. E tudo bem, estava lindo e muito provavelmente todo mundo ficou achando maravilhoso porque não estão nem acostumados com tudo. Não, não estavam acostumados. Agora, pensa bem. As pessoas, elas estão fabricando dinheiro. está todo mundo trabalhando, europeu, americano, o mundo inteiro produz. Até a abundância está vindo aí. Eles vão gastar esse dinheiro como? A gente não tem mais tanto espaço. No Japão, dar uma coisa é ruim. As pessoas querem experiências. Gente, o mundo vai fazer festa em melhor qualidade para sempre. A gente pode fazer o casamento brasileiro no mundo inteiro. Tem essa ideia fixa. Toda vez eu falo isso com todo mundo porque eu quero todo mundo agarrado nessa ideia. Eu quero que você faça paisagismo no mundo todo. Pois é. Você sabe que isso você falou agora e aí eu estava ouvindo uma... Ah, mas na Europa não existe esse tipo de casamento que tem no Brasil. Ótimo. É a novidade que importa. Eles vão amar. Pois é. Eu acho que... Eu acho que é isso mesmo, né, Laurinha? Eu quero entrar agora. Quando não tem isso, você acha que eu quero entrar quando tiver concorrência? A gente tem que entrar agora. É só levar, né, Laurinha? Quero dizer pra eles casamento brasileiro. Que ele fale Ah, você vai querer um casamento como? Ah, eu quero um casamento brasileiro. Como é? Com uma puta decoração suntuosa, DJ, porradão, festa até de madrugada, sexo, drogas e rock'n'roll. Beleza, comida boa, festa. É o que a gente sabe fazer. É o que a gente sabe fazer. E o pessoal gosta de pagar por experiência. Os chinês, eles estão viajando o mundo inteiro gastando tubo. A gente tem que fazer festa na China, gente. Ô, Laurinha, por que que eles vêm casar no Brasil? Pra ter isso. Então, eles vão casar mais no Brasil. Eu acho que isso tem um upselling aí legal pra gente. Mas aí a gente depende muito das políticas brasileiras. E eu acho que as pessoas não querem arriscar fazer coisa aqui agora. Entendeu? Mas eu acho que eles vão vir sim. Eu acho que a gente tem que fazer o caminho pra eles virem. A gente tem que cuidar do nosso jardim. Entendeu? Fazer o nosso mercado ser unido, bonito. e mostrar pra eles que a gente tá preparado. A gente tem que falar inglês melhor, todo mundo. A gente tem que ter nossos orçamentos em inglês também. Tem muito a ser feito. Mas se todo mundo faz isso e comunica, não tenha dúvida. Vem. Porque o país é lindo, o país é barato, porque a moeda das pessoas é maior. E aqui a gente tem uma oferta foda de festa. Então, assim, a gente precisa comunicar isso melhor. Mas a gente precisa ter todo mundo aqui trabalhando bem, tendo um desenvolvimento pra isso. Esse é o nosso projeto aqui no caso. A gente abriu o Pitsubi pra isso. Pra tentar estruturar o mercado pra mundializar, internacionalizar. Isso é um local que a gente deve comentar. Uma cliente nos ligou e perguntou pro Sérgio que ela tem um casamento, um aniversário marcado pro final do ano, né? É, pra outubro. Pra outubro. E perguntou pro Sérgio vocês estão preparados pra me atender? Vocês estarão preparados pra me atender com a mesma qualidade que vocês já atendem? Olha. Entendeu? Então, assim, é importante que as pessoas saibam que esses fornecedores como... Então, a gente está parado, mas a gente está preparado. Claro, claro. É um mercado muito bem preparado. A gente tem... Olha, eu acho que a falha que eu tenho, né? Estou aí há anos estudando esse mercado tentando ver quais são as falhas, as forças, isso tudo. A falha é acabamento de atendimento. É bobagem. As nossas falhas, elas não estão na entrega. Elas estão na produção interna. Quem sofre no nosso mercado são os empresários. Os clientes não sofrem tanto. Eles têm uma entrega maravilhosa. Mas a custo de muito sofrimento de escritório. Eu acho que falta aí uma educaçãozinha básica de negócio para que todo mundo flua melhor. É porque vocês têm. Vocês já são uma empresa que galgaram esse stepzinho. Mas tem uma galera aí que precisa só disso. É um acabamento, gente, fino. Acho que em dois anos. E está rolando. Essa pandemia tem alguns efeitos colaterais interessantes que é essa digitalização grande. Então, tem muita gente procurando estudar. E isso, todo mundo melhorando. E o mundo vai impulsionar isso porque está todo mundo mais esperto. Então, assim, a gente vai ter uma onda de profissionalização muito grande. Essa mangueira vai chacoalhar. Muita gente vai cair. Quem se sustentar vai se sustentar em outra base, muito mais profissional. E a gente vai poder vender o casamento brasileiro para o mundo inteiro. Porque tem mercado. A gente tem como escoar mercadoria. A gente não tem que ficar preso aqui no Rio de Janeiro, nem sequer no Brasil, nem duelar com outros estados. Ao contrário, a gente tem que juntar os estados, juntar todo mundo para a gente ter embaixadores que possam fazer a entrega de um casamento no resto do mundo sem que uma empresa só sofra. Entendeu? Porque também excesso de trabalho é um sofrimento. Então, se a gente, enfim, divide isso legal, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá porque tem espaço e a gente precisa crescer. E o mundo inteiro precisa festejar. E a gente sabe fazer isso. E a gente, para gostar de festejar, não existe, né? Não tem, gente. Se tem alguém no mundo que vai fazer festa no mundo, somos nós. E se vocês perceberem, a gente está acabando com essa era iluminista, a formação dos estados nacionais. É porque a gente vive historicamente, a gente não enxerga a frente, mas vão cair essas barreiras. Vai ser a indústria na China, o marketing é na Índia já, os Estados Unidos, sei lá, vai lá inventar tecnologia, vai dar inovação. A gente aqui vai estar no agronegócio e na festa. Agro nada, gente. Vamos embora. O Brasil faz festa. E agro. Entendeu? Esse mundo está para aí. A gente vai perder para os libaneses. Não vamos. Eu não aceito. Não aceito. Só eles estão no páreo, praticamente. Entendeu? Porque a própria Espanha tem um... Tem vestido. Eles têm a área da moda e tal, mas a gente tem... Ou o package. A gente tem tudo. A gente tem a festa, a assuntosidade do libanês. A gente tem tudo. A gente só precisa fazer acontecer. Fazer acontecer. Fazer direito, né, Laura? Nem precisa fazer acontecer. A gente só tem que estar preparado porque vai acontecer. As experiências vão tomar conta dos próximos séculos. As pessoas querem menos consumo de coisa. Você lembra que a gente não tinha máquina? Pô, gente, vocês são um pouquinho mais velhos do que eu. Quando eu era criança, não tinha tanta máquina. Hoje a gente já cansou disso, gente. A gente já tem tudo. A gente já tem quantos carros quer. Não estou falando de ser rico, pobre, não. Claro que tem muita gente que não tem o que quer. Enfim, mas a oferta de coisa está saturada. A gente precisa querer mais energia boa. A gente precisa querer mais educação. A gente precisa querer relacionamento bom. A gente tem... Sabe a pirâmide de margem, Laura? A gente não tem que só sustentar a nossa vida mundana. A gente tem que levar mesmo e cuidar de coisas melhores agora do que consumir coisa, né? E festa é coisa melhor. Na tua vida aí, lembra das coisas boas da vida. Tem sempre um casamento, uma festa. É onde marca a vida. É uma festa. É. Ai, gente, vai desligar na nossa cara. Ficamos aqui filosofando. Eu tenho que seguir pauta, cara. Se começa a filosofar e soltar, eu sou péssima. Eu não volto para a pauta mais. Boa, Laura. Muito legal. A gente tem muito bom Ah, eu adoro vocês. É bom. Olha, assim que a gente puder se encontrar, a gente vai fazer uma bagunça juntos que a gente tem que matar a saudade. Vamos sim. Essa galera desse mercado é muito querida, é muito legal. Eu estou querendo ver nos próximos meses aí, quando tudo acabar, da gente misturar mais o Brasil. Né? A gente tem que se misturar mais e larguecer essa roda. Nós queremos também reunir aqui no outro. A gente está preparando também esse tempo. A gente ficou aqui também cuidando do espaço. A gente quer trazer mais o nosso cliente para mais próximo. Vamos fazer um piquenique no horto? Vamos. 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 Temos um combinado. Gente, 45 segundos e vai morrer. Combinado, então. Vamos juntar um grupinho pequeno. Não dá para ser muito grande para fazer um piquenique no horto. Horto. Né? Gente, obrigada por estar aqui. Muito legal. Muita energia boa. E obrigada pelo meu presentinho. Muito bem cuidado. Tive que botar em uma cadeira para poder aparecer. Manda notícias dele. Gente. Obrigada. Obrigada.